Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Mais de 20 municípios brasileiros estão em estado de emergência. E quem tem os detalhes sobre que tipo de ajuda eles vão receber é a repórter Beatriz Amidem ao vivo. Olá, Beatriz, boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. O Ministério da Integração Nacional decretou situação de emergência em 21 municípios nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Agora essas prefeituras vão poder pedir apoio financeiro imediato do governo federal. A estiagem foi o que causou a situação de emergência nos estados da região sudeste. Já na região sul, foi o excesso de chuva que deixou as cidades nessa situação. Além dos recursos extras, essas prefeituras vão ter acesso a benefícios como o fornecimento de água tratada por meio de caminhões pipa, o refinanciamento das dívidas de agricultura junto ao Banco do Brasil e o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, para retomar a atividade econômica na região. Já no Rio de Janeiro, Petrópolis foi castigada também por muita chuva nos últimos dias. E quem tem as informações é a repórter Paola de Hort. Paola. Algumas regiões do município de Petrópolis já receberam o dobro do volume de chuvas esperado para o período. Segundo a prefeitura do município, desde a última sexta-feira até ontem já foram registradas 74 ocorrências. Sendo que a mais grave foi o deslocamento de um pedaço da chamada Pedra do Quitandinha, que caiu 200 metros e acabou levando a morte de duas pessoas e a destruição completa de três casas. O município de Petrópolis já decretou o estado de emergência. E a ideia dessa ajuda do Ministério da Integração Nacional é agilizar os processos e levar assistência imediata à população afetada. Técnicos da Defesa Civil Nacional devem chegar ao município de Petrópolis ainda hoje para ajudar na elaboração de um plano de trabalho que será publicado na próxima segunda-feira. O governo federal vai ajudar na limpeza das ruas e também no restabelecimento de serviços essenciais, como por exemplo, de energia elétrica. De Brasília, Paola de Hort. Ter casa própria será uma realidade mais próxima dos militares brasileiros. Um acordo assinado hoje vai oferecer condições especiais para a compra de imóveis pelos integrantes das Forças Armadas em todo o país. O setor militar urbano em Brasília abriga militares e suas famílias transferidos por força do serviço. Mas nem sempre há casas para todos e muitos pagam aluguel. O sonho da casa própria é desejo antigo e a espera por melhores condições financeiras também. No Brasil, não há uma política de financiamento para a casa própria para os integrantes das Forças Armadas. Por isso, a ideia do governo federal é criar um programa de financiamento habitacional para os militares. E o primeiro passo foi dado hoje. Os Ministérios da Defesa das Cidades e a Caixa Econômica Federal assinaram um acordo de cooperação técnica para facilitar a compra do imóvel próprio pelos militares. O plano de concessão de crédito deve ficar pronto em três semanas. Segundo o ministro das Cidades, Bruno Araújo, as condições operacionais serão semelhantes às oferecidas no programa Minha Casa Minha Vida. Ouvindo a necessidade real da vida da família militar é que nós vamos chegar a uma fórmula, uma equação que entregue esse programa feito a diversas mãos entre quem formula a política, quem executa atendendo a necessidade final do atendimento às famílias militares. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que deverão ser oferecidos cerca de 75 mil imóveis aos militares de todo o país. O sonho da casa própria, sobretudo para o militar, eu diria que ele é extremamente importante. Depois da comida, depois do emprego, a dignidade de um homem está muito relacionado com a sua família, com ter uma casa. E eles são brasileiros que trabalham muito duro, em condições muito especiais. De certa forma, é um retorno, digamos assim, que é dado pelo país, pelo próprio país, isso não é apenas do governo, porque afinal os impostos são todos que contribuem, para que você possa atender uma faixa de brasileiros, que estão dentro das condições de outros brasileiros que são atendidos por esse programa. O IBGE revisou para cima o crescimento da economia brasileira em 2014. O Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país em um ano, chegou a mais de 5 trilhões e 700 bilhões de reais naquele ano. Com a revisão, o crescimento do PIB em relação a 2013 passou de 0,1% para 0,5%. É o que explica Cristiano Martins, economista do IBGE. O principal fator que contribuiu para a revisão foi o crescimento da despesa de consumo das famílias, que foi revisada de 1,3% para 2,3%. O que nós observamos na série é que a taxa média de crescimento do PIB, que era algo em torno de 3,3%, no período de 2001 até 2014, nos três últimos anos a gente observa um PIB um pouco abaixo dessa média já. Então nós chegamos a 0,5% em 2014, e boa parte por causa dessa variação da despesa de consumo das famílias. Falar de ações de segurança, o presidente Michel Temer assinou o decreto que institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e defendeu ações permanentes nessas áreas. Foi durante a reunião com representantes de seis países do Cone Sul para combater o crime organizado. Durante cerca de três horas e meia, os ministros dos países que integram o Cone Sul, formado por Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, discutiram medidas para combater crimes cometidos na fronteira, como narcotráfico, contrabando e o tráfico de armas e de pessoas. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil está mobilizando os poderes executivo, legislativo e judiciário para enfrentar a questão da segurança no país. Talvez a solução é que haja um meio, meios e modos de que estas operações sejam permanentes para que se recolha a criminalidade, na medida em que saibam que esta não é uma atuação episódica, transitória, mas é uma operação permanente. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o presidente Michel Temer assinou o decreto criando o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que vai reunir órgãos de inteligência e de segurança para combater crimes típicos da fronteira. Para José Serra, é preciso mais que repressão. A fronteira tem que ser um fator de integração e de desenvolvimento. Essa é a nossa perspectiva. Temos a perspectiva também de que a questão das fronteiras vai ser resolvida só com repressão, embora essa seja essencial. Mas também temos que ter atividade econômica em todos esses lugares para tornar a ocupação mais civilizada, mais decente. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a América Latina tem 8% da população mundial, mas responde por mais de 30% dos homicídios do mundo. O ministro citou três eixos que vão orientar a atuação nas fronteiras. Ações de inteligência e troca de informações entre os países, cooperação nas atuações policiais e a criação de um laboratório para investigar a lavagem de dinheiro. São três pontos, os três eixos principais dessa reunião que foi organizada pelo ministro José Serra. É importantíssima para que nós possamos, até o final do ano, assinar novos protocolos de cooperação policial e de investigação. Já para 2017, termos uma nova forma de combate ao crime transnacional. A Operação Ágata, que combate crimes na fronteira e ambientais, também deve voltar de cara nova. Nós fazíamos a Operação Ágata, uma operação gigante, que era realizada uma vez por ano. Mas isso a tornava previsível. Então, no futuro, a Operação Ágata será surpresa, será de pequena duração, será muito apoiada em termos de inteligência e ela vai ser cada vez mais imprevisível. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri ะ